A economia britânica cresceu a um ritmo mais rápido do que o estimado. No final de 2014, um crescimento impulsionado pelo aumento das exportações e do orçamento anual familiar, o mais elevado em mais de quatro anos. Em 2014, o produto interno bruto cresceu 2,8%, mais duas décimas que o previsto, o melhor ritmo de crescimento desde 2006. A Agência de Estatísticas Nacionais Britânica diz que o PIB cresceu 0,6% no quarto trimestre do ano passado e igualou o trimestre anteriores. O quadro geral e as perspetivas económicas para o Reino Unido ainda parecem relativamente cordorosa. O desemprego está a cair, os salários a subir. Isso deve manter a confiança do consumidor bastante forte nos próximos meses. Os resultados económicos são positivos também para David Cameron, há pouco mais de um mês das legislativas. Mas o déficit britânico, mais de 5,5% do PIB em 2014, o maior desde que há registro, está a ser usado como arma para a oposição contra os conservadores, O que também não ajuda Cameron foi a dissolução do Parlamento no dia em que arrancou a campanha eleitoral.